Olá, juremas do meu Brasil varonil! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou a Andy Rodrigues, maquiadora e produtor de conteúdo para as internets. E hoje estou aqui com... Carla! Gente, hoje o MaquiFala tem uma história toda especial. E eu quero que a Carla então se apresente e fale o porquê dela estar aqui hoje. Oi pessoal, meu nome é Carla. De formação eu sou bióloga, mas eu sou empreendedora social. E eu tenho uma instituição que se chama Instituto Dia do Amor. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho dela e dos nossos projetos. Acho que é isso, né? Arrasou! Bora lá! Eu sei que vocês amam assistindo de vídeo. Sabe que vai mais aparecer minhas mãozinhas e a minha voz. E a convidada que vai falar bastante hoje. Já deixa teu like, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa as notificações para não perder nada. Segue os arrobas que estão passando aqui embaixo. E sim, bora! Então, Carla, me conte. Gente, o que a tua ONG trabalha? No que ela trabalha? Qual é o objetivo? Conta para a gente. Então, vamos lá. A gente é uma instituição aqui de Porto Alegre. E a gente visa atender principalmente crianças e jovens, né? Que estão em alguma situação de vulnerabilidade social. E a gente beneficia outras instituições, comunidades, escolas. Porque eu acredito muito que para a gente solucionar um problema, a gente tem que trabalhar em rede. Então, quando eu me foco muito no lugar, eu acabo não suprindo uma demanda muito alta. Então, essa é uma coisa que eu gosto de trabalhar, beneficiando outras instituições e agregando trabalho numa da outra. E a gente faz muitas ações voltadas para a área da saúde. Então, a gente tem alguns projetos que se chamam, os grandes, assim, principais... Passa o negócio... É que passa o negócio aí. Mexe a... Sei lá o que se chama aí. Bom, vamos lá. Então, eu tenho alguns dos nossos principais projetos, que é o Olhar com Amor. Que a gente leva assistência oftalmológica para essas crianças e para os jovens. E aí, eles conseguem ter um exame completo de olho, assim. Não é só averiguar o rural. E tem a oportunidade de escolher seu próprio óculos. Porque isso é uma coisa que eu também acredito muito nas pessoas. Não importa se ela está em uma condição menor que a tua. Ela não merece ganhar uma coisa que ela não queira, né? E se as pessoas têm uma visão e é assim... Ah, eu não quero uma roupa, eu vou doar. E a pessoa tem a obrigação de escolher, de aceitar, assim. Então, eu acredito que a gente tem que mudar muito essa visão, assim. Então, ela pode escolher o óculos dela. Isso vai ajudar ela a ter uma maior adesão, né? Na hora de botar esse óculos, na hora de se adequar a esse novo grau. E a gente tem o sorrir com amor. Ele leva, então, uma assistência odontológica para essas crianças. Então, a gente vai até a comunidade. Faz uma triagem, vê o que toda está precisando. E depois a gente arca com todo o deslocamento dessas crianças. Elas vão até clínicas parceiras nossas. A gente tem um time, acho que dá 42 dentistas. Eles fazem todo esse atendimento, né? Tem dentista padriando as crianças até com aparelhos. A gente faz os dias de canal, assim, né? Dendo no dia. Tem um que eu gosto muito, né? Que é um dos meus projetos queridinhos. Que a gente combate a pobreza menstrual. Foi a educação menstrual. Então, a gente vai nas escolas, né? Com gineco, nutricionista. Até astróloga já foi, assim. Psicólogas. E a gente fala sobre menstruação com essas meninas. Com quem menstrua, no caso. E aí, isso é muito legal, né? Que grande essas meninas, essa população não tem, assim, acesso a essas informações. Passam por situações muito delicadas em casa. E, então, a gente faz tudo isso, além da doação de absorventes, né? Para esses locais. Eu acho que, assim, nesse momento a gente está ampliando, né? Nossos projetos. Mas, nesse momento, esses três são os nossos principais, assim. A gente faz grandes ações que eu chamo de apagar incêndio. Que são aquelas ações imediatas, assim. Doação de cesta básica. Entrega de marmita. A gente tem o Sanduba do Amor para as pessoas em situação de rua. Mas eu acredito hoje em trabalhar, assim, com transformações de vida. Então, são esses projetos mais voltados para a saúde. Incrível. E, Carla, me conte, conte para a Juremas. Como que iniciou essa história? Bom, essa história, ela iniciou em maio de 2019. E... Fechar os olhinhos? Isso. Você fala com a boca. Eu já estava admirando a minha beleza ali. Bom, então, lá em maio de 2019, não tem como falar de dia do amor sem falar da minha história pessoal. Então, por esses tempos aí, eu passava por uma aprovação da minha vida muito difícil. Porque eu tive muitos problemas com depressão, crise de pânico, de ansiedade. Eu via zero sentido na minha vida, assim, a ponto de pensar a tirar ela. E, nesse meio tempo, eu acabei indo para o hospital. Meio que a vida começa a passar pela outra cabeça, assim, meio se ressignificar, assim, tudo que está acontecendo. E a minha mãe, ela vinha me visitar, me cuidar. E no meu quarto, justamente, uma menina que ela tinha tido uma gravidez ectópica. E aí, a minha mãe chegava, assim, e eu não sei de onde ela tirava tanta força para me ver em uma situação, né, mais delicada. E ela chegava feliz, trazia um doce para mim, trazia um doce para essa menina. E eu pensei, nossa, como fazer o bem, está fazendo para minha mãe, sabe? Ela está tentando tirar forças, né, nessa situação. E eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa. Vou tentar me mover, assim. E eu resgatei uma coisa minha, assim, que eu fazia. Lembra que eu colégio que a gente fazia, deu tourozinhos, assim, se vestia de palhaço. E ia nos hospitais. E eu pensei, ah, o que eu sinto mais saudade, né? É meu pai, que ele tem 88 anos, né, uma pessoa mais idosa. E eu sempre quis que as pessoas tivessem um respeito maior por ele, pelas pessoas idosas. E eu pensei, ah, vamos fazer... Eu já andei nesse mesmo dia, eu pensei, ah, um dia do amor no mar dos idosos. Então, do hospital mesmo, eu mandei, eu botei nas minhas redes sociais e foram eu e mais sete amigos, assim. E a gente foi no primeiro lar, foi muito legal, fizemos dança, cantamos, tudo mais. E depois disso a gente nunca mais parou. Aí chegou a pandemia, já me vi um pouco mais forte, assim, para assumir uma responsabilidade como é, né, do dia do amor. E chegou a pandemia e a gente foi impossibilitado de entrar nos lares de idosos. Então, a gente acabava fazendo só doações de itens. E a gente começou a fazer coisas na rua para ajudar as pessoas, como eu falei, apagar os incêndios, né, do que a pandemia estava trazendo. E aí eu comecei a conhecer pessoas, comecei a ver os problemas que a população estava enfrentando e tudo mais. Mas eu nunca vou me esquecer na Páscoa, que a gente fez uma entrega de sanduíche ali na Praça da Matriz. E eu fiquei, tipo assim, desesperada com a situação de todo mundo. Mal, assim, comecei a chorar. E daí eu falei, nossa, cadê Deus, sabe? Porque a gente estava na frente da igreja, assim, não existe. Daí uma pessoa que a gente estava entregando falou, moça, nessa hora Deus é vocês. E daí a gente vai aceitar, vamos lá, vamos fazer mais coisas. Daí a gente deu uma virada de chave e começou a fazer esses projetos que eles realmente trazem uma transformação para a vida dessas pessoas. Então a gente focou bastante nas crianças e nos adolescentes. Eu passei por uma formação na Rede Gerando Falcões. E a gente hoje é uma instituição que faz parte da rede deles. Isso transformou também muito mais o que a gente enxerga, o que a gente entende, assim, no social. E começou aí, né? Mais ou menos como a minha história lá, que eu abandonei o que eu fazia, né? A área da pesquisa e tudo mais para fazer o bem, assim, que é onde eu encontrei meu propósito. Muito bem! Gente, eu recebi essa paleta aqui, ó. Olha que luxo! É a Prisma, da Eudora Glam. E eu vou usar ela já para fazer, vou estrear na Carla, no vídeo, para fazer a maquiagem dela. Carla, e me conta, mesmo a tua ONG, teu instituto sendo super jovem, porque ele tem uma história bem recente, já foi premiado? Conta pra gente isso. Já, já foi. Pelo segundo ano consecutivo, até. A gente recebeu uma premiação, né? Ontem, no Rio de Janeiro. Tem uma instituição que se chama Dadivar, que tem como CEO o Enzo Celulari. E eles conectam pessoas e marcas, né? Com instituições, assim. Tem um trabalho muito forte voltado pro voluntariado, pras pessoas serem voluntárias, né? Mostrando a importância que é tudo a... Seja teu tempo, que é nosso bem mais precioso, né? E eles fazem toda uma premiação pras melhores práticas voluntariadas do ano do Brasil. Então, a gente ganhou na nossa categoria, tinha mais de 600 instituições inscritas. E a gente ganhou, falou assim, do ano consecutivo. É muito importante isso, né? Porque eu digo que não é ganhar o prêmio, ou ser permeada, ou ser melhor que uma outra instituição. Não é isso que eu quero, assim. Até porque eu acredito muito que a gente tem que trabalhar em rede, porque os problemas no mundo, no Brasil e da população são muito grandes. Mas é uma forma de valorizar o que a gente tá fazendo e que a gente consiga, né? Nosso trabalho, às vezes, servir de exemplo pra outras pessoas replicarem, servir de exemplo pras pessoas serem voluntárias. Às vezes, as pessoas acham que o pouco que elas estão fazendo não é nada. E isso é totalmente errado. Qualquer atitude que a gente faça é muito, assim. Transforma a vida de uma pessoa, a vida de uma instituição. Então, isso é muito importante, esse reconhecimento. Eu acho que é mais pra incentivar essas práticas, assim. Que fazem a vida muito, assim, assim. Vejo muito dizendo, né? Criança, gente mais velha. Dizendo, ah, eu sou cria de uma instituição. E foi uma instituição, assim, como a minha, assim, como tantas outras, que mudaram o futuro dessas crianças, assim. Que transformaram elas lá e mudaram as atitudes que foi propagando na vida delas. Então, eu fico muito feliz. E me conta quais são os próximos passos. Tá, Natal tá chegando. Então, Natal é uma época que as pessoas normalmente já ficam mais pensando em ajudar o próximo. Acho que tem muito esse amor no ar, dessa história de tentar chegar num novo ano fazendo o diferente, assim. Quais são os planos daqui em diante? Então, a gente ama Natal, né? Eu amo muito Natal. Acho que a energia que tem no Natal é a energia, tipo, que o Dia do Amor propaga o ano inteiro. Só esse Natal é nosso, ele vai ser um pouquinho diferente, né? A gente quer que a energia, que a doação, que o amor, que todo mundo deposite nesse Natal, ele se propague durante todo o ano, próximo ano, né? No Dia do Amor. Então, a gente criou como se fosse uma vaquinha, onde as pessoas, elas vão lá, podem fazer uma doação. E isso vai servir pra nós concretizar um dos nossos grandes passos, que é o nosso espaço físico, né? Onde a gente quer muito aumentar os nossos atendimentos, ampliar os nossos projetos. E, às vezes, a gente ainda fica um pouco limitado por causa disso. E dar continuidade a tudo isso que, assim, a gente vem fazendo. Então, esse é a nossa grande ação de Natal, né? Então, o link da vaquinha, gente, vai estar aqui no comentário fixado e também na descrição, tá? Então, se você tá curtindo todo esse vídeo, tá curtindo toda essa história da ONG, da Carla, então, ó, já não perde tempo. Isso aí. E essa mulher gosta mesmo de fazer o bem, gente. Ela tá indo, ela dispensou um Réveillon e um Natal pra ir pra onde? Me conta. E fazer o quê? Opa. Eu, bom, me engasguei. Engasguei não, me... O Ribble, gente, é sempre assim. As pessoas, olha pra cima. É, o que acontece? Quando tu passa Ribble, normalmente, quando tu passa sozinha, tu abre a boca, né, em casa, assim. Não, as pessoas também abrem quando eu passo. Então, vamos lá. Agora, em janeiro, eu tô indo pra Gana, né, na África, ajudar na construção e na organização de um orfanato que tem lá. Então, vou realizar um grande sonho meu que eu nunca saí do Brasil, gente. Nunca fiz nada nessas coisas. E já vai pra fazer... Um outro sonho meu. Então, tipo, já vou juntar duas coisas, assim, que são inéditas pra mim viajar internacionalmente e poder participar, assim, de um trabalho voluntariado internacional que, sem dúvidas, vai agregar muito pro meu trabalho aqui. E vou lá... Olha, ela tá nem... Ela nem se aguenta. Eu nem me aguento, eu nem me reconheço. Parece outra pessoa. Gente, esse Maki Fala foi demais. Diferente de tudo que a gente já tinha tido aqui no canal. Então, eu peço pra vocês que sigam o arroba. Tem arroba também da... Tem, tem. Vai tá passando o arroba aqui da ONG, da Carla aqui. Quem puder ajudar qualquer valor é bem-vindo, tá, gente? E também, se você for de Porto Alegre, é só Porto Alegre que vocês recrutam? É, normalmente, só de Porto Alegre. Quer ser nosso voluntário, vai ser um prazer imenso. No nosso site tem o formulário de inscrição ali. Vai ser um prazer receber vocês. Então, também vai tá aqui o site deles na descrição, caso vocês queiram também ser voluntários. Ou também, juremas do Brasil inteiro que quiserem ajudar, o link da vaquinha também vai tá aqui. Carla, foi um prazer. Eu que agradeço. Eu desejo muito sucesso a todos os teus projetos. E, juremas, você que assistiu até aqui, não te esquece de deixar aquele comentário babado, que a gente ama, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações, porque a gente tem vídeo aqui toda semana. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.